Fala pessoal, mais um vídeo pra vocês. Hoje estamos aqui em Cornelio Procopo, na loja que o Japão e a minha força de vontade conseguem trazer pra cá. Muita gente que vai embora do Brasil acaba esquecendo que às vezes não é o país que traz pra você. Na verdade é a sua força de vontade que acaba trazendo os seus bens, entendeu? E eu quero falar um pouco da minha experiência aqui pra vocês sobre a sua experiência que eu tive lá no mundo lá fora, beleza? Então, o que eu tenho pra falar? Que hoje a minha força de vontade junto com o país, que é o Japão que me forneceu, foi para esse meu local de trabalho hoje aqui no Brasil, certo? Que é a minha oficina, certo? A oficina dos meus companheiros hoje. Consegui colocar todas as pessoas que trabalham comigo lá atrás, trabalhando todo mundo junto hoje aqui. Graças aos esforços de todos, né? Então pessoal, vou falar um pouco hoje sobre, mostrando um pouco a oficina que a gente construiu, né? E como é morar fora do país, pra quem tá indo embora do Brasil hoje, pra procurar uma coisa melhor. Em primeiro lugar, ter seu objetivo, né? E eu acho que é o principal. Não adianta você sair daqui hoje, achando que você vai chegar num outro país e dar preferência pras coisas mais, tipo, superfluas. Sempre que você tem que colocar a sua mente, você tem que voltar no seu país nascente e pensar que você tem que trazer alguma coisa pro seu esforço que você tá fazendo. Entendeu? Então, no meu caso, quando eu fui embora, eu sempre fui em função de trazer pra mim o objetivo de ter, tipo, minha própria... Usar minha própria mão de obra pra eu ver lá fora, usar aqui também. No caso, o que foi? Eu vou explicar um pouco pra vocês. Quando eu fui embora, eu, primeiramente, eu peguei e comecei a trabalhar nas fábricas, certo? Nas fábricas eu não me adaptei. Porque, como eu trabalhei muito tempo no ramo de automotivo, trabalhei quase 14 anos no automotivo, eu cheguei lá e comecei a debater com um robô, com um maquinário, e eu vi que isso aí não era o meu forte. O que que eu fiz? Lutei e consegui entrar numa concessionária, certo? Que era onde que era o meu ramo. Claro, tem muitas coisas pra falar, que se eu for falar tudo aqui, o vídeo vai ficar longo, mas eu vou resumir. É uma concessionária japonesa, só que eu fiz o cadastro e fui recrutado pra trabalhar nessa fábrica. Mas, porém, tudo por causa do meu olho ali, da minha carteira de trabalho. Falando, é o seguinte, quando eles pediram minha carteira de trabalho lá, eles viram que na carteira de trabalho tava lá 5 anos de lavador, 5 anos de colidor, 12 anos de mecânica, e ali eles encordaram um pouco o olho, certo? Bom, esse é o que a gente precisa hoje pra trabalhar. Eu andrei nessa empresa, trabalhei 3 anos, trabalhei 2 anos. Então, aprendendo 1 ano, praticamente, eu fiquei tomando conta, gerenciando ali a oficina. Eu e mais dos meus parceiros lá brasileiros trabalhavam numa equipe, né? Só que o chefe e a empresa em si era tudo japonês. Então, pessoal, é o seguinte, quando você sai do Brasil, você tem aquela ambição, mas você tem que ver as ambições suas. Tem aquela ambição de você querer voltar embora e montar seu negócio, ou ter o objetivo de voltar com o objetivo que você foi, né? Porque tem gente que chega, vai e perde o objetivo, porque lá tem várias coisas pra você se iludir. Tem carro, pão, casa, joia, tudo que você imaginasse, você tem condição de comprar, quando a partir da hora que você sai do Brasil. Infelizmente, a gente paga um imposto absurdo. E lá a gente tem essas condições. Só que quando eu fui, eu fui com outra visão, né? Mesmo não sabendo que o Brasil, o jeito que anda ainda meio que balangana, mas eu vim porque eu queria, como se diz, ficar na minha terra natal, entendeu? Não descarto o país, foi ótimo pra mim, é um país lindo, tudo de respeito, só que infelizmente eu fui com a cabeça, cheguei lá e mesmo assim eu falei, não, quero voltar pro Brasil, entendeu? Porque ali eu quero tentar construir alguma coisa. E é assim, quando você sai do Brasil pra ir num país de fora, você tem que colocar em mente que você tem que ter esse objetivo. Você tem que esquecer ali que você pode ter casa, você pode ter carro, você pode ter joias, você pode ter a televisão melhor que tem, o celular melhor que tem. Você tem que esquecer esse tipo de coisa. Você tem que pensar assim, não, meu objetivo foi vir e juntar e voltar, entendeu? Disludir das coisas que o país pode dar pra você. Então, pra resumir um pouco, eu fiquei lá esses três anos e pouco, três anos e meio e consegui trazer isso daqui, entendeu? Porque hoje é o fruto que eu consegui conquistar lá. Então, por isso que eu falo, se a pessoa sair daqui com objetivo e ter força de vontade, a pessoa consegue, entendeu? Não é um país que você, tanto faz Japão, Estados Unidos, qualquer outro país aí, Se você focar pra ele trabalhar, eles dão oportunidade pra você ter suas coisas, só que você tem que ter cabeça no lugar, entendeu? Muitas vezes eu deixei de comprar as coisas que eu tinha vontade, pra comprar uma ferramenta, entendeu? Que tem de fazer em um canto. O equipamento hoje desse aqui, você compraria muitas coisas lá, até um carro você consegue comprar lá. Mas eu sempre deixei de comprar, pra comprar as coisas no meu carro, entendeu? Então é isso aí. O vídeo de hoje é curto, não vou fazer muito longo, é só pra vocês terem noção e eu vou colocar o título do vídeo aí. Muita gente me pergunta, o Japão te deu? Você foi lá, você ganhou? Não. O Japão, ele te dá, tipo assim, tanto faz como o Japão, como qualquer outro país, ele vai te dar a oportunidade de você ter aquilo lá. Só que ele não vai te dar. Você vai ter que trabalhar muito, você vai ter que ter muita cabeça, muita força de vontade, de pé no chão. Entendeu? Pra gente conseguir isso aqui que a gente tem hoje, ó. Tudo isso aqui foi luta de lá, entendeu? Não tive ninguém pra vir montar. Foi todo o país, graças ao país que deu a oportunidade, trabalhando certo, honesto, você consegue ter suas coisas. Então isso aí é um vídeo só pra explicar mais ou menos, pra pessoa que fica assim, Ah, você foi pro Japão, o Japão te deu. Você conseguiu isso, eu vou pra lá pra conseguir isso. Não, muito pelo contrário. Se você for pra lá e não tiver pé no chão, não tiver consciência, cabeça, você não vai conseguir nada. Obrigado.